Fala aí galera, tamo aqui com o Catmaro no meu novo canal e eu tô falando aqui login games, beleza galera? Mais um vídeo aqui, meu primeiro vídeo aqui no canal e eu tô jogando aqui o Catmaro, Catmaro, Catmaro Beleza galera, eu já tava jogando aqui e eu morri muitas vezes, por isso que vocês também estão aqui Bom, eu vou tentar passar pelo menos da primeira fase aqui né É uma coisa que eu não vou conseguir velho, entendeu? É uma coisa que eu não vou conseguir, e o mouse tá ali ó É um bagulho que eu não vou conseguir galera Eu peraí, vou pegar a distância aqui e pulei Eu sei que vai cair esse chão Cai, cai chão Cai tempo, não! Não, deveria ter ido pra frente né galera Peraí, vou virar a câmera aqui galera Aí Eu bem que deveria ter ido pra frente Mas galera, esse é o primeiro vídeo daqui do meu canal, vai ser um vídeo rápido de 5 minutos Só pra explicar o que eu vou fazer nesse canal, no meu canal aqui Nossa, eu caí em cima do bagulho ali Só pra falar pra vocês que eu vou fazer nesse canal aqui E eu tenho Xbox, eu ganhei o Xbox agora nessas semanas aí E eu já tenho o Coffee Dirty Ghost É não velho, eu tô morrendo muito Eu não sei o que eu faço Na minha vida Tá? É... E eu zerei o Coffee Dirty Ghost velho Eu zerei o Coffee Dirty e... No final velho É... Você é capturado e aparece os créditos Então já foi com... É... Já foi confirmado o Coffee Dirty Ghost 2 Coffee Dirty Ghost 2 E eu vou comprar velho Mas isso vai sair, acho que só o ano que vem velho Porque, nossa Nossa, quase pulei ali Por que não pulei ali? Uh, eu só... Não, não cai! Nossa Filha da mãe Ah galera, e o meu primo, o canal dele é o Dart Games Nossa O canal dele é o Dart Games É... Não vai tá na descrição porque... Ai ai, esse aqui é o meu primeiro vídeo E ainda eu vou criar um Twitter pra mim Essas coisas aí Nossa, eu morri 12... 12 vezes, galera Uhum E eu tô tentando aqui ainda Não, não, não Morre Só você tinha que pular É meio estranho velho É só você tinha que pular Vai E... Meu primo tem um canal também Ele se chama Dart Games Se você quiser procurar aí Vai tá aí No Youtube Porque... Hoje eu acho que ele não vai... Ele fez um vídeo De hoje E... Nossa galera Não consigo Pera aí Boa Gato Gato Super gato Aqui Nossa Você viu o pulão com o dele? Caramba Vai Vai gato Boa gato Cat Mario Não Tá estranho Não Tá estranho Tá muito estranho Isso Pô velho Não era pra ele morrer Nossa Tira uma moeda ali Marmota Marmota Filha da mãe Ó Vai Vai Nossa velho Era pra pular Era pra pular em cima do cano ali Se eu entrar no cano O que que acontece velho? Eu queria descobrir Nunca entrei nesse cano velho Vai super gato Ah Não foi o pulo do super gato agora Deixa ele tomar distância A nuvem Filha da mãe Vai Vai Boa super gato Caiu meio ruim Mas foi Esse vídeo só vai ser um vídeo curto mesmo Galera Pra mostrar esse meu canal Como que eu Você Vai ser o canal E talvez Sábado de domingo Eu não vou fazer vídeo Porque talvez Eu vou estar na casa do meu primo Do Dart A gente faz um vídeo no nosso canal Ah Caiu um cucumero aqui Eu não vou pegar Porque eu sei que eu dou mal Nossa velho Caiu no meu braço Pô velho Isso aí é Manhui quatorze vezes Eu não vou sair daqui Man É Minecraft É Catmario online velho É muito ruim Caramba Vou tomar banho Não Beleza Nossa Vai Ó Mas tem um aqui Vai Não Vando Ele nem tinha encostado em mim Novo idiota Nossa Marafaka Vai Nossa senhora Vai Nossa Boa Não Agora não morre gato Não morre Gato do inferno Boa Gato do inferno Nanananana Beleza Sai uma marmota Idiota aqui Vai Pula 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 no coisa É Mas pulou Muito bem Acho que no cano não vai dar muita coisa não 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 Nossa velho Pulei errado No cano não vai dar muita coisa não Parece que essa porcaria ia te passar Eles cai lá Nossa mano Cai Jota Nossa velho Que saco velho Não dá Não dá Não dá Ah galera E eu ainda vou criar uma introdução pra esse canal Meu primo Meu primo dart Ainda também não tem E se você não é inscrito Se inscreva Porque vai me ajudar muito No meu último canal que eu fiz Tinha mais ou menos uns 50 inscritos Por aí E eu quero que chegue mais que esses 50 Entendeu Meu primo dart deve ter uns 10 Não sei E nosso play Super gato E eu quero chegar A esse ponto Galera Então se vocês puderem me ajudar Deixe seu like Se inscreva no canal Olha Última vez O vídeo vai ficar meio chato Assim Cara Não Não Mas é isso galera Se você gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Pra me ajudar Porque esse é o meu primeiro vídeo do canal Eu quero sair daqui É o primeiro vídeo do meu canal E Espero que vocês tenham gostado E Lugam games aqui galera Eu vou criar uma introdução ainda Pra esse canal Não sei quando Eu vou fazer vídeo de xbox também Vou zerar de novo Call of Duty Ghosts E vai ter o 2 tá Já foi confirmado Tá Ó Ponto de interrogação Neymar Hum 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 É isso galera O catmario tá branco Não Azul Sai marmota vai Sai Olha a voz Falou galera Sai Sai Ponto de interrogação Sai Ponto de interrogação Sai Ponto de interrogação Tchau, tchau.